O macete é esse aí pessoal, vamos tirar o dente de ouriço, quebra ele aqui, quero só o dentinho dele, tá vendo? O pessoal me pergunta, é venenoso? Não é venenoso não, se você pisar nele ele vai te machucar, vai inflamar, mas não tem perigo não E essas alvinhas dele aqui também são comestíveis, e é caro tá? Ah e outra coisa, esses restos de ouriço você não deixa perto onde você tá pisando não, porque senão você vai se machucar Você joga na água pra fazer de engordo, isso aqui é um excelente engordo, chama o sarro com força Aê, marucego 20, eu encaixo ele aqui por trás pra ponta ficar exposta aqui, é porque ele é preto, não dá pra ver direito, mas a pontinha dele tá aqui Vem amarrando bem, passa bastante elástico aí, tá vendo como é que ficou? Vou jogar o ouriço aqui Vamos ver Caroto, olha lá, falei, vamos cansar ele, vamos cansar ele, vamos cansar, vem Vem, vem